Já vai vir com o Matheus, é, o Matheus deu pra tela. Vai, valendo. Ninguém guarda, tá fazendo. Calma, calma. Não consigo pensar no que fazer. Vai, vai, vem já. Calma só pra pensar. Vou começar a dar dica pra vocês, vai. Deixa ele tomar a distância do cedo, então vai sentar a bota no cedo. Como é que é? Em curta distância, meta a Guay, né, vai. Uau, foi mal, galera. Isso aí, isso aí, não quero nem ver. Que esse cara, louco. Então, tem um carro que quebrou ali. Quebrou não, né? Foi só um, é. Foi lá, uma torçãozinha. Foi lá, uma torçãozinha. Foi lá. Foi lá. Foi lá. Foi lá. Foi lá. . 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